Hoje vou comentar para vocês sobre o Bramble The Mountain King que foi lançado em 2023, eu zerei em mais ou menos 5 horinhas no Xbox Series S mas dá para zerar esse jogo aqui em 3 horinhas se você souber o que tem que fazer e jogar com um pouco mais de pressa Esse é um jogo de ação e aventura linear com história contada com uma narração ali por cima do que vai acontecendo na gameplay quase como se fosse alguém lendo uma história de um livro para o jogador E a primeira coisa que me chamou a atenção logo que eu comecei o game são os gráficos que são muito bonitos principalmente a direção de arte dos ambientes A parte sonora também dá um show O jogo tem checkpoints o tempo todo, então mesmo nas partes que ele é difícil, como algumas batalhas contra chefes eu não cheguei a me estressar tanto, pois voltava no máximo um ou dois minutinhos atrás A história do jogo é um dos seus melhores pontos, pois ela tem aquele jeito de fábula daqueles ótimos filmes que a gente assistia antigamente na TV com partes muito bonitas e calmas, relaxantes e outras que é praticamente um jogo de terror E isso se reflete nas fases também, que vão alternando entre trechos bonitinhos e gostosos de jogar e outros que você fica ali, cara, no seu limite, nervoso, para tentar descobrir o que tem que fazer o mais rápido possível fugir de algum inimigo, então a ambientação fica até macabra Eu tive alguns bugs que me prenderam no cenário, que não me deixavam interagir com alguma coisa que eu precisava mas foram pontuais e foi só eu reiniciar um checkpoint anterior que resolveu, mas eu tive alguns bugs no jogo E algumas batalhas contra chefes deram um certo trabalho porque tem que ficar muito ali na tentativa e erro até você descobrir o que fazer Elas não deixam muito claras ou às vezes até te enganam, tá? Tem algumas batalhas contra chefes que você, meu, jura que é para fazer tal coisa porque está brilhando, está destacado, mas na real não era para fazer aquilo naquele momento era para fazer de uma outra maneira, então o jogo até tem umas pegadinhas mas é muito legal, depois que você descobre, você se sente até inteligente nossa, consegui resolver aqui como derrotar esse boss é bem bacana, a parte, mesmo que o jogo tem um pouco mais de dificuldade muita tentativa e erro, você acaba tendo aquela sensação de superação quando você consegue passar A jogabilidade do jogo é um pouco lenta em algumas batalhas, principalmente contra chefes, chegou a me irritar um pouco pois parece que o tempo de resposta te deixa numa certa desvantagem contra os ataques do chefão muitas vezes tem um chefão ali que te ataca com uma velocidade bem rápida ele vem e te ataca e você parece que sente que não tem toda aquela resposta rápida o suficiente para conseguir desviar do ataque dele, para conseguir responder da maneira correta então em alguns momentos a jogabilidade me irritou um pouco mas não é nada assim que estrague o jogo, mas vale a pena ressaltar Bom, o jogo me surpreendeu com uma história e ambientação marcantes recomendo muito para quem quer um jogo de aventura com toque de terror porque não se engane, esse jogo começa bonitinho, tem fases bonitinhas mas como vocês podem ver em alguns trechos que eu separei aí da minha jogatina para vocês verem de fundo ele tem partes que, cara, muitos vão considerar um jogo de terror pois é, a galera que é mais sensível a uma coisa mais de terror psicológico os inimigos macabros, olha, você pode ficar com medo de jogar isso aqui de noite e por ele ser um jogo curto, como eu falei para vocês, dá para zerar em 3 horinhas eu levei umas 5 horas porque teve algumas batalhas contra chefes algumas coisas de tentativa e erro ali que eu fiquei um tempinho, sabe, tentando de novo, de novo, de novo até conseguir passar, teve umas partes também que eu quis explorar para olhar bem o cenário teve momentos até que eu fiquei parado admirando o cenário porque é muito bonito mesmo a direção de arte desse jogo aqui, dá um show, tá? então eu acho que ele vale a pena só numa boa promoção porque é um jogo muito curto e que não te dá praticamente nenhum incentivo para você zerar ele mais vezes tá, você pode zerar mais uma vez para tentar pegar umas conquistas, troféus que você perdeu mas ainda assim o jogo é tão curto que se você zerar duas vezes, dá o quê? 6, 7 horinhas, porque na segunda vez que você for zerar vai ser até mais rápido, né? que você já sabe tudo o que tem que fazer então é um jogo muito bom, me marcou muito, eu recomendo mas pela duração dele ser extremamente curta, tem que pegar uma boa promoção que você já sabe tudo o que tem que pegar uma boa promoção que você já sabe tudo o que tem que pegar uma boa promoção Legenda por Sônia Ruberti